Eu nunca sei dizer e nunca vou saber o que se passa na sua cabeça É tudo como um jogo, é um dos suas regras, misturam com a sua incerteza É hora de corrigir, pensar em se libertar, são várias coisas a se almejar Eu sei que é complicado, mas dá pra entender, se corrigir, levantar e aceitar Quero que se põe em meu lugar, não tenho medo do que enxergar A minha essência é mudar, o que adianta ser eu quando se pode ser má? Vou encontrar É tudo muito claro, ao mesmo tempo obscuro, são muitas coisas a se superar E eu tentei dizer, você não quis me ouvir, são quase coisas a ter que pagar Somos os filhos de hoje, com velhos olhos de ontem, lutando por tudo o que é direito Que se dane os que fazem da vida o problema, a meta é ser feliz e não perfeito Quero que se põe em meu lugar, não tenho medo do que enxergar A minha essência é mudar, o que adianta ser eu quando se pode ser má? Vou encontrar A minha essência é mudar, o que adianta ser eu quando se pode ser má? A minha essência é mudar, o que adianta ser eu quando se pode ser má? A minha essência é mudar, o que adianta ser eu quando se pode ser má? Eu vou encontrar Tchau, tchau.